A preta tá presa há quase três meses, sem julgamento, numa cadeia, sem julgamento, com falsas testemunhas de um crime que ela não cometeu. Enfim, o que que tá acontecendo, né gente? Ontem mesmo nós estávamos na manifestação em prol do meio ambiente e a manifestação tava quase terminando pacificamente, com música, com muita luz, com muito axé, com muita energia boa. E a gente presenciou dois policiais aqui, policiais militares, espancando uma moradora de rua e fomos fazer um alerta. Esses policiais nos agrediram ontem à noite. Armados apontaram armas pra gente ontem, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Volta pra onde? Por que que você veio aqui, meu irmão? Eu acho que eu nunca nem deixei clara a minha posição política. Eu sou a favor da liberdade, a favor da democracia. Minha posição é sobre isso. Esse show é sim o manifesto político. Protagilha, vida! É... É... É...